A TV Belas encontra-se na província de Malanjo, no Salão Quimbo, onde está a decorrer o encontro, a última festa do ano. Na linha de cinco eu ouvi um cota, a dizer que um gacho já não volta. É a primeira vez que vem? É a primeira vez, até porque eu vivo em Luanda e gostei da festa. O que você acha da festa? Olha, está muito boa, para despedir-se do ano, eu acho que é uma das melhores formas para poder despedir-me de 2018. E eu acho que está ótima, está ótima. Vim da província de Luanda, cá para a província de Malanjo, estou a gostar da festa e vou passar aqui o revelião. Só regresso em Luanda, na quinta ou na quarta festa. A festa está boa, até porque como é a última festa do ano do Zaza, está muito boa. E um par de votos, que eu não la riego, sem mim não ia por hoje, que eu não te la pego. Tu tenho um tesouro. Isso está fantástico. Malanjo bate bué, cuia bué. Eu sozinha ou está acompanhada com alguém? Estou acompanhada com os meus amigos, minhas primas, enfim. Mike, o que está achando a festa? Olha, maravilha. A cada dia que passa, DJ Zaza me surpreende. Frequento as festas dele desde os meus 21 anos de idade. É para acho que está tudo a positivo, ao control. A cidade toda a controleira, com uma operação boa. A juventude foi aqui consumir um copo. Viemos todos de táxi. Alguns que estão a conduzir, não estão a consumir álcool. Então está tudo manignais. É a primeira vez que vem. É a primeira vez mesmo. Estamos chegando até na orelha. Estamos a cuidar muito. Estás a gostar dessa última festa? Estás a gostar, cheguei agora, mas a amenda está bom, está calmo. Não dá aquela enchente toda. Não dá para estar à vontade, conversar com os amigos. Está bom a festa. Que diferença nota da última festa em relação a essa? Uma grande diferença. Por acaso a festa foi muito bem organizada. Está muito melhor das anteriores. Não pensei por ser o último encontro do ano com o DJ Isaza. Acho que é por isso que fez alguma diferença. Como é que foi a organização dessa festa? Olha, é um bocado diferente das outras. Não foi fácil, mas conseguimos fazer. Hoje é dia 29. Arriscamos em fazer uma festa antes do Réveillon e o pessoal aderiu. Graças a Deus. A senhora conhece os organizadores da festa? Conheço sim. Normalmente eles são muito bons organizadores. Então é um organizador que eu recomendo. Todas as feitas que em geral ele organiza durante o ano. Eu participo em algumas e sempre são ótimas. São boas. Como esta de hoje também. É tempo de estar unidos. De estar em paz. E sermos humildes. Angola não é só Luanda. E temos que mostrar ao povo de fora e de Angola. Angola é grande. E temos os eventos também além fronteiras de Luanda. E nós estamos em Malanjo a representar a província. É bem bem representada. Angola sem Malanjo não existe. Então Malanjo é um povo feliz. Malanjo é Malanjo. Malanjo é alegre.